Nas aulas, além de um sotaque pra lá de diferente da professora, muitos desenhos e ideogramas. Esses símbolos da escrita chinesa que representam nomes, números, objetos e ideias. O mandarim é o principal idioma falado na China. E no mundo todo, cada vez mais pessoas se interessam em aprender a língua. Em Goiânia, o curso oferecido pela Faculdade de Letras da UFG está com todas as 26 vagas preenchidas. As aulas são dadas pela professora Bei Bei Li. Que aos 26 anos, saiu da China pela primeira vez para ensinar mandarim. Como ainda não sabe falar português, ela se comunica com os alunos em inglês. Ela elogia o desempenho da turma. E como deve ficar em Goiânia até o fim do ano, também começou a se virar no português. E já sabe falar do que gosta. Góxinha, paponha, cabelinha. Morgana pretende morar na China e é uma das alunas mais dedicadas. Eu quero ensinar português para estrangeiro, então eu estou me graduando em português. E eu gosto muito da língua e eu quero estudar, poder estudar lá e conhecer novos horizontes, novas metodologias de ensino. Agora eu estou aqui do lado da professora Bei Bei, da Morgana. A Morgana que está aí muito empolgada para fazer uma viagem para a China no ano que vem. Está aí se dedicando a essas aulas de mandarim. Agora vamos fazer um teste. A professora vai te fazer uma pergunta em mandarim. E você vai responder e depois eu vou cobrar dela, se estava certo. Vamos lá então. O Pablo já tem até proposta de trabalho na China, para onde deve embarcar em breve. Eu estou só preparando a documentação para partir daqui uns dois meses, dois, três meses. O que levou o Lucas para a sala de aula foram as relações comerciais entre Goiás e China. Um terço das exportações goianas são para a China. Ele destaca a importância de aprender o idioma do país. Se você demonstra um pouco de conhecimento da língua, eles apreciam muito. Significa que você se preocupou, exatamente, abre porta. Você se preocupou em aprender um pouquinho sobre eles. Então chega lá e fala, Nihau, ele já acha, pô, que bacana, você aprendeu alguma coisinha. Então já quebra um pouco do gelo. A supervisora do curso explica que as aulas com o professor estrangeiro ainda estão em fase experimental. Mas a julgar pelo grande interesse, a parceria deve ser mentida entre a universidade e o instituto que enviou as professoras. Estamos tendo um bom resultado, né? Eu não esperava que viessem tantas pessoas. Como é uma turma experimental, eu avalio isso como um resultado muito positivo.